É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão 1, 2, 3, testando Mas esse é o DJ Alex Na casa das primas tu já sabe como é Tempo tá na sala, puta, onde tu quiser Ao entrar no quarto tu já vai ficar pelada Vai ficar de quatro, toma leite, toma vara 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 Mas esse é o DJ Alex, tá mandando passa fada Pasto tá treinada, que cê tá na vara Pasto tá treinada, que cê tá na vara Pasto tá treinada, que cê tá na vara Mas esse é o DJ Alex Na casa das primas tu já sabe como é Tempo tá na sala, puta, onde tu quiser Ao entrar no quarto, tu já vai ficar pelada Vai ficar de quatro, toma leite, toma vara Vai ficar de quatro, toma leite, toma vara Vai ficar de quatro, toma leite, toma vara Vai ficar de quarto, toma leite, toma vaa Mas esse é o DJ Alec, está mandando pra safada Pasto tá treinada, que cê tá na vara Pasto tá treinada, que cê tá na vara Pasto tá treinada, que cê tá na vara Pasto tá treinada, que cê tá na vara